Gente, tentamos ir, aqui olha, estamos aqui, que capta defesa civil, tá? A máquina tá aqui, tentamos ir lá na represa, mas infelizmente o Rio já tomou conta já da estrada e alguns lugares ali que não dá pra passar nem de carro. Olha pra vocês verem que montoeira de água, olha, não chegamos nem na fazenda do Najib.